olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, meu Deus, o maior cocôzinho que eu já fiz tá fazendo muito barulho vamos ver se ela ainda abre, 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 abre tá linda, ela já tá bonita, vê assim, ó oi pessoal, tô bem com vocês, porque comigo tá, e no vídeo de hoje eu vou fazer a maior slime crocante do meu canal e esse vídeo tá muito legal, e aqui embaixo vai ter um e-book sobre o slime, eu aprendi muita coisa, inclusive essa slime então antes de ver o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e bora para o vídeo a gente vai começar com a cola eu vou botar bastante cola vou botar o tubo todo e gente, visite lá o e-book, porque eu aprendi várias receitinhas de slime slime free, slime crocante, que é essa, né e lá tem várias slimes pra fazer e ensina passo a passo vai ficar muito, muito grande e gente, eu usei todo o tubo da cola todo, todo agora eu vou botar um pouquinho de corante amarelo, que é a minha cor preferida vou botar um pouquinho agora eu vou mexer vou botar mais um pouquinho, porque fica muito fraco eu vou botar um pouquinho do tubo vou botar um pouquinho do tubo até a próxima vou botar um pouquinho E gente, eu botei mais um pouquinho de amarelo, agora eu só vou ter que mexer bastante porque eu tô mexendo, tá ficando um amarelo bem bonito, já mexer mais um pouquinho pra depois a gente botar o sabonete, agora a gente vai botar o AgraKids, um pouquinho, e gente, eu botei muito bote porque nosso slime é muito grande, e gente, passamos 50 mil inscritos, então dê esse like e convide um amigo novo pra visitar nosso canal. E comente também aí embaixo porque eu adoro o decoraçãozinho no comentário de vocês, se inscreva no canal. E aí Ó, ela já está meio que desgrudando. É, e ela já tá meio que desgrudando como minha card falou. O canal está em uma crescente boa, né filha? É. Agora está com propósito agora para esse mês agora, três vídeos por semana, vamos dar uma alavancada no canal. Porque daqui a pouco a gente vai ganhar a placa. Em busca da plaquinha de ser meu. É o sonho da Isa, né Isa? Aham, muito, muito mesmo. Então agora vai ter vídeo bastante aí, pessoal. Ative as notificações aí para ficar preparado. Gente, está chegando. Três vídeos por semana, hein? É. Ó, a gente está desgordando no meio do pote. Agora está começando a pegar o ponto. Agora eu tenho que parar de botar a bola que você mexeu mais um pouco. Não se esqueça aqui embaixo o e-book da Isa, hein? É, o e-book. Tem várias dicas de slime ali, passo a passo. Slime clear, slime crocante. Clear, slime. Todos os tipos de slime, né Isa? Até como você faz corante. Enfim. Vamos a slime. Vai ficar quase dando para botar a mão, hein? É, só bota mais um pouquinho de borax e botar a mão. E o cheiro está muito bom por causa do alacrides. Botei um pouquinho. Agora eu vou botar a mão. Acho que ela está para trás. Ela ficou grande, velho. Dá um trabalhinho. É, meu braço que vai cansar, né? Olha, gente. É muito, muito boa. Quando a gente fala com a mãe, é maravilhoso. Dá um sorriso. Massageia bastante ela. É, ela não, a gente mexer ela aqui, ó. Gente, cansa de ser slime grande. Pensei que era só os lábios pequenos, mas é os lábios grandes que cansa. Não, ela está maior, mas... É mais difícil. É cansativo, né? É. Ele quer mais força. Ai, estou muito pra cá. Está ficando boa. E, gente, a nossa slime pegou o ponto e ela está muito bonita, ó. Fazendo bastante tralina. Fazendo uma bolha. E aí, professor, mas ficou boa? Ficou ótima. E você, o que você está achando? Vamos mexer mais nela, aí. Eu adorei essa slime, ó. E, além dela ser bem grande, ela faz bastante clique, bastante bolha. Tirar ela da mesa, tem que tirar ela da mesa. Tem que ter. Aê. É difícil uma coisa com as coisas grandes. Faz uma bolha agora bonita, quer ver. Faz uma bolha bem grandona. Ah. Olha. Gente, eu já botei meu pote cheio de bolinha aqui. Agora eu vou botar a minha slime aqui dentro. Vai virar a maior slime do meu canal crocante. Olha, meu Deus. Está muito boa. Olha isso. Está muito, muito boa. Olha. Olha. Agora fica brilho. Tá. Vai. Minha slime está muito boa. Foi a maior slime crocante. Gigante. Do meu canal. Cadê o barulhinho da crocância? Uh. Ficou lindo agora, hein? Ficou. Dá para tirar do prato? Tá. Ela está igual uma zoporra. Olha como ela está. Olha como ela está. Que muda como é linda. E ela está super crocante, olha. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. O maior cocôzinho que eu já fiz. Está fazendo muito barulhinho. Vamos ver se ela ainda abre. Abre, abre, abre. Está linda. Agora ela está bonita. Vê se... Gente, eu adorei esse slime e esse vídeo também. Então deixe seu like e se inscreva no canal. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça do e-book aqui na descrição do vídeo, então. Um mega beijo e tchau. 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 Tchau, tchau.